Na cidade de Aparecida, Sertão Paraibano, a Mostra Acauã do Audiovisual. Em sua décima edição, o evento vai contar com exibições de filmes, palestras, oficinas e apresentações musicais. Quem nos informa mais sobre a programação é o idealizador do evento, Jota França. Este ano estamos realizando a décima edição da Mostra Acauã do Audiovisual Paraibano, uma janela de exibições para o cinema da Paraíba, dividida em quatro modalidades. Mostra Paraíba Fora, Mostra Sertão, Mostra Armorial e Mostra o Voo da Acauã. E com um extra, Mostra Moleque, onde a garotada pode também participar do evento com sessão infantil. A Mostra Acauã, este ano, homenageia a Acauã no Produções Culturais, pelos 30 anos de produção cultural no sertão da Paraíba. Essa história do audiovisual com a Acauã começou em 2005 com o filme Memória Bendita. Venha conosco, venha assistir a décima edição da Mostra Acauã do Audiovisual Paraibano, uma janela para o cinema da Paraíba, uma oportunidade de você, pequeno realizador, trazer seu filme para que nós possamos mostrar a comunidade cinematográfica, a comunidade paraibana, a comunidade sertaneja. Mostra Acauã do Audiovisual Paraibano. Acontece de 20 a 23 de outubro, aqui na Fazenda Acauã, a terra de Ariano Soassuna, no sertão da Paraíba.